Já te abenquei no coração Me ocorre outra pessoa que gosta de desprezer ou de chorar Meu coração não é ninguém Porque não fui não vendo meu coração Não venha me dizer que tá arrepentido, amor Me ocorre outra pessoa que gosta de desprezer ou de chorar Meu coração não é ninguém Porque não fui não vendo meu coração Não venha me dizer que tá arrepentido, amor Comigo sempre